Oi, Igor, e deixa eu te fazer uma pergunta. O que o analista precisa ter para ele, ou até a pessoa que está aí do outro lado, fazer uma boa análise de alguma empresa? Cara, então, isso... Isso daí é uma pergunta... Cara, é uma pergunta muito, eu diria até, muito filosófica, tá? Porque assim, quando a gente vai analisar uma empresa, a gente leva uma série de fatores em consideração, tá? Então, a gente não vai olhar só, por exemplo, os indicadores da empresa nesse momento. A gente quer saber se a empresa, no longo prazo, ela tem capacidade de gerar caixa o suficiente de uma forma saudável para poder remunerar o acionista. E a gente não pode ser hipócrita. Ninguém investe numa empresa esperando que ela não dê retorno. Sim, com certeza. Assim, ah, beleza, cada empresa tem uma política em relação à forma como ela vai remunerar o acionista. Não precisa ser necessariamente só via proventos. Não necessariamente via proventos, só dividendos. Ela pode fazer uma recompra de ações porque você vai tirando ações do mercado e vai aumentando a fatia. Vai aumentando a sua fatia. Então, quanto vale a fatia que você tem, vai começar a valer mais. Você está dividindo o bolo com menos gente. Ela pode fazer outros instrumentos ou fazer aumento de capital e pagar isso para os acionistas ou, eventualmente, investir em novas empresas para crescer e focar no longo prazo. Então, as empresas têm várias formas de remunerar o acionista. Assim, eu diria que, no final do dia, o que interessa é o quanto ela vai gerar de caixa mesmo. Porque é o que vai dar fôlego para ela ou comprar novas empresas ou distribuir para o acionista ou fazer recompra de ações. Então, é isso. No final do dia, é isso. O que a gente olha para ver se isso vai ser duradouro ou não? Cara, a gente vai olhar se a empresa tem vantagem competitiva em relação aos pares que estão ali no setor. Então, dentro do nicho que ela atua, ela tem alguma vantagem competitiva muito clara? Eu vou citar o exemplo da WEG. Dentro do setor, a WEG é a empresa mais verticalizada que tem. Quando a gente vai olhar para a WEG, durante a pandemia, todos os players sofreram. Porque não tinham capacidade de produzir vários pequenos insumos ou produtos que eram acoplados ao produto final. Por exemplo, o motor. E para a pessoa que está aí do outro lado, verticalizada, quando você diz, é que ela tem várias etapas do processo do produto final, né? Igual o motor lá. Exatamente. A WEG produz o motor. Então, ela consegue fazer o fio, ela consegue fazer a tinta para invernizar, ela consegue fazer toda a estrutura ali do motor. Exatamente. E até componentes eletrônicos, por exemplo, a WEG também faz. Até os eletrônicos também? Por exemplo, a parte de inversor é toda internalizada. Os inversores, eles são o que controlam a entrada e saída de corrente elétrica nos equipamentos, né? Então, isso ela faz também. Você falou, citou muito bem, fábrica de fios, eles têm uma fábrica de fios interna de cobre. O motor elétrico, nem queria entrar no Tecniquês aqui, mas o motor elétrico, ele é um emaranhado de fios de cobre, onde você tem uma corrente elétrica passando e isso gera um movimento, né? Você consegue, com a variação dessa corrente, gerar um movimento e faz com que o motor gire. É isso. Pulo e simples assim. Mas ela fabrica tudo, desde o fio de cobre até a chapa de aço, a carcaça do motor. Então, isso é um diferencial competitivo. Na hora que você vai pegar uma pandemia, como a gente teve, que a China parou, por exemplo, não tinha produto chinês chegando no Brasil. A microchip parou de ser fabricada. E aí, você pega isso, uma empresa que é verticalizada, ela consegue entregar toda a produção. Não consegue trabalhar tranquilo. Porque ela tem tudo internalizado, ela tem todas as etapas da cadeia ali com ela. Então, isso é uma vantagem competitiva. Ou você pega uma empresa que tem um produto muito diferente, que só ela faz. Uma Apple da vida. Uma Apple da vida. que ela tem um produto único, que tem um valor agregado ali, que o usuário enxerga um valor agregado e paga pelaquilo. Ou vou citar, por exemplo, uma empresa que é muito bem gerida. Que também é o caso da WEG. Por exemplo, você pega uma Raia Drogazil, que é uma empresa muito bem gerida, que a qualidade da gestão faz muita diferença. Então, essas empresas, isso faz tudo parte da análise do analista. Ele vai olhar todas essas fortalezas da empresa. Além disso, obviamente, a gente vai olhar para as tendências do setor. Se aquele setor, ele tem um potencial de crescimento, se é um setor fadado ao fracasso, se é um setor que a competição hoje, ela já é muito ferosa a ponto de você comprimir margem, perder rentabilidade no longo prazo. Então, tudo isso a gente leva em consideração na nossa análise. Então, por exemplo, você pega uma empresa que a gente tem em cobertura lá, que é a Tupi. Tupi fabrica bloco de motor, bloco e cabeçote de motor. Tem algumas outras linhas de negócio, mas ela é mais famosa nesse segmento. É o motor a combustão. O que a gente está vendo no mundo? Eletrificação. É trabalho do analista saber qual é o impacto desse processo de eletrificação, porque o carro elétrico não usa bloco e cabeçote de motor. Qual que é o impacto desse processo na tese da empresa? Será que ela vai, os volumes vão cair ao longo do tempo? O que a gente enxerga para o futuro? Então, a tendência do setor também é muito importante na análise. E também até uma, é um pouco meio imprevisível, né? Exato. Porque é igual o carro elétrico mesmo, do jeito que você falou aí. Será que realmente vai, o carro elétrico vai vingar? Exato. Ou será que, que mais uma vez, não pode ser que ele vingue, né? Mas às vezes o híbrido junto. Ou um carro híbrido, né? Exatamente. É muito complicado também, né? Alguns cases. Não, é muito assim. E eu diria que faz parte do nosso trabalho também errar, sabe? A gente tem uma tese que muitas vezes a tese pode não se concretizar. Acontece. mas a gente também, é nosso trabalho mudar de opinião. O analista, ele não tem amor às empresas que ele cobre. Pelo contrário, ele tem que ter um senso crítico. Eu, como analista de sell side, que é um analista que recomenda as ações para as pessoas, para os clientes, eu tenho esse papel de falar se aquilo vale a pena ou não, se aquilo está descontado ou não. Porque o mercado, assim, diferentemente de quem, eu sei que tem muitas pessoas que acabam achando que preço não importa na hora de você comprar uma ação. E eu acredito que para o investidor médio, realmente, cara, não vale a pena você ficar às vezes perdendo muito tempo, fazendo uma análise tão minuciosa que vai te dar, eventualmente, no longo prazo, assim, a porrada que você vai dar não vai ser tão grande. Porque às vezes você não tem tanto capital para alocar. Mas o investidor que às vezes tem muito dinheiro e ele quer fazer o que a gente chama de stock picking, aproveitar essas oscilações do mercado para comprar ativos extremamente descontados, esse cara vai com um peso. então para ele às vezes faz muito sentido o valor que ele está pagando. Eu diria que, na minha opinião, para a minha filosofia de investimento, preço importa muito. Eu não sou o cara que vai comprar todo mês as ações esperando, independente do momento de mercado. Eu sou um cara que eu faço um stock picking, faço a escolha das ações. Espero um pouco e compro no melhor momento. Compro no melhor momento. Eu não tenho pressa. É. Não tenho pressa. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code está aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.